E aí galera, beleza? Trazendo pro canal mais um vídeo hoje do GTA V novamente, agora rodando em um modo em 1080p, né? Eu tava utilizando o fórum aí do grupo do Xtreme P6 e Overclocking, e uma galera me pediu que fosse feito o vídeo do GTA em... ao invés de ser feito em 4K, 2K, fizesse em 1080, né? Que já é mais comum a realidade de todos, né? É... tô rodando aqui na GTX 980 Ti, o modelo Hoth LN2 da Galaxy, e é um i7-2600K a 4.8. Mostrar as configurações gráficas pra vocês aqui atentamente, DirectX 11, 1080p, 1920x1080, 60Hz aí a taxa de frequência do monitor, o FXAA tá ligado, MSAA está ligado em 8X, por quê? Se eu ligar em X4, ele vai habilitar o TX a NVIDIA TXAA, que como muitas pessoas já sabem, outras não, mas eu vou deixar bem claro, quando se utiliza o NVIDIA TXAA em 4X, é como se a gente utilizasse em 8X, só que é renderizado com peso de 4X em MSAA, beleza? Então, eu vou estar rodando com tudo no máximo, no caso, o X8 de MSAA, beleza? E depois eu faço a troca aí pro TXAA em 4X, que tem a mesma qualidade gráfica de anti-aliasing do MSAA 8X, porém com peso bem menor, bem inferior, roda como 4 MSAA em peso, em termos de peso, né? O V-SIM tá desligado aí pra liberar os frames, e o resto tá tudo no muito alta, tudo que o jogo exige de mais pesado tá setado, beleza? O Motion Blur não interfere em nada, é aquele efeito de borrão quando você olha pro lado, não interfere em nada, o resto tá tudo no muito alta. Nas configurações avançadas também tá tudo setado no máximo, o jogo aí tá utilizando cerca de 4GB de VRAM, né? Tá falando aí que a memória dedicada tá utilizando 4.071MB de 6.6, 143MB, né? Que são 6GB, porém o jogo tá passando dos 4,5GB tranquilamente e utilizando quase 11GB de memória RAM. Eu peguei o dia, né? Que é bem mais pesado, e o jogo tá belíssimo, 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 hein? Com essa configuração aí. E o jogo belíssimo, aí 60, 70 FPS, depende do trecho, né? Porém, como eu disse pra vocês, o MS-A8X, ele tem um peso bem maior do que o TX-A4X, né? E a qualidade do NVIDIA TX-A4X é bem mais leve também. Eu saí da missão ali sem querer, vamos tentar fazer essa missão aqui. Vamos lá! Qualidade gráfica em 1080, com tudo no máximo, o jogo é bem bonito. É como eu disse pra algumas pessoas no fórum, né? Essa placa 980T, ela tem um poder muito alto de renderização, e o chip é muito potente, né? Ainda mais nesse modelo da Galaxy, que é um modelo bem mais forte do que os modelos de referência, e até o modelo da Titan X, em clock normal, né? Essas placas, elas têm mesmo referência pra utilizar em resoluções mais altas, né? Seja ela 2K ou 4K, né? Então, essa placa já ultrapassa o que seria o Full HD. Bom, vamos tentar seguir aqui a missão, essa missão ainda não fiz. E vamos ver como é que o jogo vai se comportar aí. Eu vou rodando liso, tipo muito liso. A gente não podia esperar coisa pior, né? Uma placa nessa qualidade, nesse preço também. A câmera on-board aqui. Basicamente, cravada nos 60 frames aí. Eu posso ver na hora essa penhante, né? Aliás, soma de todos os cores e todos os threads, e dividido pela quantidade de núcleos, né? No caso, oito threads, né? É, quatro núcleos e quatro threads. Completar a missão aqui, né? Depois a gente dá um rolê alvulsa aí no local. Cortar essa cena aqui, que não tem necessidade, é a Crit-Sane. Entrar na vanha e perseguir o carinha. E o cachorro, pelo jeito que tá lá atrás. Eu sou horrível nessas perseguições, porque... Eu não tenho o costume de ficar olhando em mapas, essas coisas assim. Eu gosto mais de jogar jogos livres, né? Eu acabo... Batendo muito, porque eu vou olhar pro mapa e acabo... Me perdendo de vista aí. Eu não tenho o costume de jogar também nesse tipo de jogos. Olha só, quase batam em mim. Esse aqui também saindo bem. Você pode ver que feed off view do jogo tá bacana. Tá pegando as distâncias do jogo. Cara, que vã ruim de dirigir, mano. E aí bem antes, a bicha... Patinou ali. É horrível dirigir. Muito pesado a direção. O Bitbull tá ali atrás com a coleira verde. Bitbull não. Hot Valley, na verdade. Então, galera, é um gameplay bem rápido aí pra mostrar aí que a placa consegue... Esse processador é guerreiro, consegue levar tranquilamente essa placa de vídeo aí. E... Quem tinha dúvidas aí como é que rodava o jogo, roda basicamente com a qualidade extrema aí. E basicamente tudo no máximo, né? Vou tá upando o jogo na qualidade máxima também, 1080p. Pega ele, cachorrinho. Pega ele. Corre, mano. Agora deixa eu ver qual que é o botão que pula aqui. Não, esse aqui é a cover. Achei. Tem muito tempo que eu não jogo GTA. Deixa eu pegar o cara, vou dar uns pipocos nele. Se eu conseguir encontrá-lo, né? Muito longe ainda. Pula, ficou certo. O cara não pula, é muito engraçado, velho. Chega na parada e pula. Pula, 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 pula. então é isso aí galera, um gameplay bem rápido, espero que vocês tenham gostado, deixe os comentários e sugestões aí no canal eu vou estar apostando no grupo do Xtreme P6 e Overclock, e pessoal acompanha aí, beleza? espero que tenham gostado, abração, fui e até mais